A expressão batismo nas águas remete para o ato de uma pessoa declarar publicamente a sua fé em Jesus, indicando a sua vontade de ser obediente a Deus durante a sua vida. A Igreja Batista de Bacabal realizou o ritual do batismo para pessoas que fizeram a opção de ingressarem na igreja. Ordenado pelo pastor Francisco, os novos evangélicos se prepararam para o momento através de aulas preparatórias e orações antes do evento. A piscina do sítio Manancial foi exclusivamente preparada para isso. Karina foi a primeira a se batizar neste domingo. Bom, é uma alegria muito grande para mim, porque é algo que eu já venho esperando há um bom tempo e ainda não tinha tido a oportunidade. E aí, esse ano, com a fé no meu Senhor Jesus Cristo, eu consegui assistir às aulas e agora estou vindo me batizar. Seu Raimundo também tomou a decisão de se batizar. Isso é muito bom, é muito gratificante, porque uns 40 anos atrás eu vi meu pai e minha mãe se batizando no Rio Mearim, São Luís Gonzaga. E uns 15 anos atrás eu vi minha esposa se batizando aqui. E hoje sou eu. Eu pensava assim, vai chegar o meu dia, vai chegar o meu dia. Então, chegou hoje, é muito bom, é muito gratificante, é um caminho que todo mundo deve procurar. É o caminho da salvação, é o caminho do céu, está perto de Jesus Cristo, porque Ele é quem salva, é quem batiza e leva para o céu. Então, eu não me arrependi disso aqui, é um prazer eu estar aqui e para mim está muito bom, muito bom mesmo eu estar aqui me batizando hoje. Juan Pierre fala do sentimento com relação ao próprio batismo. Eu estou me sentindo muito orgulhoso e feliz também, porque batismo é um ato de mostrar sua obediência a Deus. Eu não poderia estar mais feliz do que eu estou agora. Uma decisão importante na sua vida? Bastante. É um momento essencial para mostrar uma renovação de que minha vida vai ser melhor a partir de agora. Dona Tânia Teres, eu gostaria de ouvir bastante durante o batismo e fala da emoção e o próprio batismo. É um sentimento de vitória, porque eu sempre senti essa necessidade, esse encontro definitivo com Jesus, nosso Senhor e o único Salvador. E eu entreguei a minha vida, declarei Jesus como meu Salvador no dia 16 de setembro de 2021, recente, e senti cada vez mais a necessidade do batismo para se cumprir esse ato profético. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista e hoje eu e os meus irmãos somos aqui batizados pelo pastor Francisco, aqui no sítio manancial. É uma alegria muito grande, muito grande. Estou realmente muito emocionada, porque significa muito para mim. Eu sei que é vida nova, vida nova em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Dona Rudineia não deixou passar a oportunidade de se batizar e falar da felicidade do momento. Estou me sinto muito feliz, porque o batismo é um momento especial na vida do cristão, porque ele começa a participar verdadeiramente da comunidade, ele recebe o Espírito Santo e abandona aquela vida velha e começa a viver uma vida nova. Vida de servidão a Deus, uma vida de obediência e é muito bom, estou muito feliz. Tônia Vanda Lúcia diz estar grata a Deus pela decisão do marido e também se batizar. Senhora Vanda Lúcia, hoje a senhora viu o seu esposo se batizar nas águas, um ritual aqui da Igreja Batista. Como é que a senhora se sente vendo mais um membro da sua família assumindo esse compromisso com Jesus? É uma alegria muito grande, uma gratidão enorme, porque há 18 anos eu oro para esse momento acontecer e para a glória de Deus, hoje aconteceu e eu só tenho que agradecer e ser grata a Deus. O pastor Francisco, é sucesso pelo batismo, fala sobre o seu significado para a Igreja Batista. Bom, eu sempre tenho falado para as pessoas que eu batizo que este é um fundamento, inclusive é uma ordenança de Jesus. Ele diz, portanto, ide e batizai. E nós nos alegramos, eu especialmente como pastor da Primeira Guerra Batista, pelo fato de a gente continuar fazendo isso, cumprindo esse mandamento de Jesus, essa ordem de Jesus. E graças a Deus, para a glória dEle, esse ano nós estamos fazendo pela terceira vez. Fizemos no mês de fevereiro, fizemos no finalzinho de setembro, estamos fazendo agora. E esse é um momento muito especial para a vida da Igreja, porque reaviva o compromisso dela com Deus de levar avante o Evangelho do Senhor Jesus. E que se interessar, como é que é o procedimento, pastor? Deve procurar a Igreja para começar os estudos, como é que funciona? Sim, bom, primeiramente nós precisamos, nós só trabalhamos com as pessoas que tomam a decisão de ser crente, né? Aí depois que ela está na Igreja, então a gente vai fazer os estudos bíblicos. Geralmente a gente tem quatro lições, a gente fala sobre a salvação, sobre o batismo, sobre a Igreja e sobre o Espírito Santo, aquele que rege a vida da Igreja. E aí, após essas quatro lições, a gente executa o batismo. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que fez a decisão há 15 dias atrás, né? Na mesma noite que ela fez a decisão, que é o senhor Nilson Guzmão, né? Ele já manifestou o desejo de ser batizado, né? E a gente já estava no processo de aula, e aí ele entrou, acelerou o processo e graças a Deus hoje foi batizado. Chegando aí o Natal, que é o simbolismo do nascimento do Cristo. Como pastor, que mensagem o senhor deixa para os fiéis da Igreja Batista de todo o Bacabal? Pois é, eu sempre digo que é muito importante a gente ter a certeza de que Jesus vai estar nas nossas festas, né? E para isso a gente precisa tanto pedir a Deus para Ele estar presente, como também fazer a nossa parte no sentido de preparar o nosso coração e não extravasar nas nossas festas, né? Para que na festa nós não desobedeçamos a Jesus, né? Aquele que nós comemoramos o Seu nascimento.